Olá galera, hoje eu tô fazendo mais um vídeo de coqueirinho, pintando coqueiro com a tinta acrilete, bem simples e fácil de fazer, ó. Esse foi um dos quadrinhos que eu tive de pintar. Essa telinha é 12 por 12, passo a passo. Vou fazer a nuzinha do meu quadro. Vou fazer o meu quadro. Vou fazer o meu quadro. Vou fazer o meu quadro. Vamos lá. 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 Vamos lá.